Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Vai Dormir, Vai Guerreiro. Antes do vídeo quero-vos, como sempre, sugerir que subscrevam o canal e ativem o sininho que está por aí, por aí assim o sininho que aparece quando carregam e é de subscrever, aparece um sino e vocês subscrevem o canal para ficarem a par de toda a matéria que eu aqui postar. Vamos preparar aqui um disco, que é nada mais nada menos que lengueirão na chapa. Mas como eu não tinha chapa aqui em casa, vai ser na frigideira que vai dar no mesmo. Vamos ao vídeo, ora aqui está, o lengueirão são estes simpáticos animaizinhos que estão aqui, ainda está vivo, estiveram aqui a estar toda na água e o lengueirão é conhecido também por canivete, os canivetes, estes, eles estão vivos, estão a ver, até mijou, olha aí, podem ver aqui, podem ver que, estão a ver, ainda está vivo, todos eles tiveram aqui a água, a água do mar, por isso mais fresco, mais fresco não há, olha bem isto. E agora vamos prepará-los, vamos lavar, não vou fazer todos, vai ficar para uma outra receita, vou abrir alguns ali na chapa, na chapa, ali na frigideira, aqui, na frigideira. Portanto, vou tirar aqui alguns, aqui para a água, passá-los aqui para a água doce, e aqui estão eles, vou-lhe deitar aqui um pouco de água, para ver se eles deitam a água salgada fora, já está, assim mesmo, pronto. Aqui está, vai ser nesta frigideira que eu vou abrir os lengueirões, vou aqui ligar o fogão, já está, e agora vou meter estes simpaticosinhos animais, que coitados, estão vivos, vão agora aqui para a frigideira, e eles já estão a abrir, e agora vou, como está a abrir, olha isto, tudo a abrir, vou deitar sumo de limão, e vou tapar, durante um minutinho, já fomega, e vamos lá ver como ficou, ora aí está, vamos ver, já está, pegar o fogão, e está pronto a servir. Isto agora, tira-se assim, estão a ver, fica apenas, isto, a casca vai fora, e está, um tisco preparado, e espero que gostem, experimentem, a fazer assim, que é muito bom, até um próximo vídeo.